E a Biofarma, a farmácia de manipulação, a mais tradicional, sempre friso porque ela é a mais tradicional de nossa cidade, também está com kit verão, como verão. Nós estamos agora com dois produtos muito bons, são cápsulas, que são para ser ingeridas. E a gente vai estar falando aqui com a Paula Jaboura, ela é farmacêutica. Paula, essas cápsulas, qual o efeito benéfico no nosso corpo? Então, Dani, ele é composto de dois tipos de cápsula, né? Que a pessoa vai tomar junto. Uma delas são as cápsulas drenantes. O que ela faz? Ela reduz o inchaço do corpo, principalmente aquelas pessoas que têm retenção de líquido, aquela época pré-menstrual, aquelas épocas de oscilação hormonal que a mulher tem, que é normal, né? Então, ela vai fazer um efeito drenante no corpo. Ela vai desinchar, desinflamar, né? Tem doação direta na celulite, né? Aquele efeito casca de laranja que fica na pele, deixando a pele mais lisinha, mais uniforme e vai desintoxicar também. Então, ele é composto de castanha da Índia, centela asiática, cavalinha e alcachofra. Ela é bem legal. Muito bom. Junto a ela, a pessoa vai tomar a cápsula do colágeno com a vitamina C, que tem ação enrijecedora, firmante. É bom para quem está em processo de emagrecimento, mesmo para quem está tratando aquela gordura localizada, né? Ela vai enrijecer, evitar aquela flacidez, né? Que é muito comum depois do emagrecimento. Que é comum, né? Então, ela é bem legal. Ela vai tratar no geral, né? E vai ter ação também em pele, unha, cabelo, no geral. Que coisa boa, que é vitamina C, né? O benefício é geral, né? Ela dá a formação do colágeno. Então, ela tem um efeito bem legal. Paula, então, esses dois produtos são maravilhosos. São cápsulas, né? Para você, para melhorar o seu corpo. Você que é mulher. E a gente está aqui o zap da farmácia. Não tem contra-indicação. É só a pessoa ligar e pedir, né, Paula? É isso aí. Liga aqui e peça o seu, que você vai adorar os produtos. E está com um preço super bacana. Então, não perca essa oportunidade. Liga agora e peça o seu combo verão aqui na farmácia Biofarma.